Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, antes de mais nada já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos assim que nós lançarmos aqui no canal, né? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês previsões do Vidente Carlinhos, tá? Carlinhos Vidente que é conhecido por ser um dos maiores videntes do Brasil, trouxe novas previsões que eu vou revelar pra vocês. Só que antes de mais nada, você que quiser garantir sua vaga no curso do Mestre José, clica aí no primeiro link da descrição e não perca tempo, beleza? É de extrema importância aí pra você que quiser reservar sua vaga, as vagas são limitadíssimas, beleza? Bom, pode rodar então essa previsão do Carlinhos e em seguida aí uma live que ele fez lá no Facebook dele, pode rodar. Olá meus amigos, sou o Vidente Carlinhos, estou passando pra deixar avisando, tá? Avisando pra vocês que moram no Brasil e fora do Brasil, é pro mundo. Gente, os próximos anos e meio, 2021 e 2022, serão os dois anos mais difíceis pro mundo. Muita gente vai perder a vida, muita gente vai perder a vida, não só com esse Covid, como com outras doenças que estão vindo aí, que nem os cientistas serão sabedores de qual é a doença e que doença é essa. Vai ser igual o Covid, igual o Covid. Doença, estão vindo mais duas ou três doenças aí nos próximos dois anos, pesadas, porque infelizmente nós estamos no fim do mundo, gente. No fim do mundo, que na verdade não é o mundo que acaba, que acaba é nós, tá? E assim por diante. Então eu peço a você que ore bastante, reze bastante, pra você entrar o ano que vem, 2021 e 2022, cheio de saúde, cheio de energia, mas pra isso você tem que rezar muito, procurar igreja, usar máscara sempre que o Covid não for embora e não vai embora tão cedo, não se iluda, não se iluda você na sua casa que o Covid tá indo embora e que o Covid vai embora, já com essas vacinas que tá indo aí. Essas vacinas que tá aí, que tão dando aí, nem todas elas vão ser eficaz. E eu vou dizer ainda mais, vai resolver o problema do Covid pra sempre, não vai. Muitas e outras pessoas que vão tá lá no Chilindró, no meio do mato, lá no meio da Caatinga, tá? Tem pessoas que não tem televisão, que não tem um rádio, tá? Vai só se contaminando e contaminando outras pessoas. Então o ano que vem será um ano muito difícil. Isso não é só pro Brasil, é pro mundo. Esse Covid veio pra ficar, mesmo fazendo esse tratamento, essas vacinas. Aí com essas vacinas vão praticando outro tipo de vacinas, mais forte, pra tá combatendo esse Covid. Se não, não, tá? Não pensa vocês que as vacinas que tá chegando já vai tá resolvendo. Pelo contrário, essas vacinas também terão muitas contra-indicação. Pessoas morrendo, pessoas que têm vários tipos de problemas de saúde, que vai tá tomando e vai ter contra-indicação, tá? Principalmente as pessoas de mais idade. Vai ter muitas velhinhas nossas, não só no Brasil, como no mundo, morrendo com contra-indicação. Gente nova também, que tem muitas sérias problemas de saúde, infelizmente vai ter contra-indicação com essas vacinas. E já tá tendo, e você já sabe disso. Mas o ano que vem será um ano de muito mais morte. Não só pelo Covid, mas com outras doenças que virão por aí, muito mais só do que vocês imaginam, tá entendendo? Então eu peço a vocês muito cuidado, muita reza, máscara, sempre. Use máscara, não esquece. E eu tô aqui orando por vocês. O ano que vem será um ano muito mais difícil com o Covid do que já é esse ano pra nós. Olá, gente, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde o quê, gente? Bom dia, 11h26 agora. Lembrando a vocês que eu tô começando a atender agora. Você que já ligou, não conseguiu, tá? Deu o telefone ocupado. Eu quero que você entenda que todo mundo tá sabendo que eu tô mexendo com tratamento de saúde. E na parte da manhã, ultimamente, é correndo pra médico, né? Fazendo exames, muitos e muitos exames, tá? Vocês podem ver que eu ainda tô abatido. Vou olhar pra vocês verem isso aqui. Nossa Senhora Aparecida. Os pés inchados. Não cabe nem um anel no dedo mágico, tá tudo inchado. E queria pedir pra você o seguinte. Paciência que eu atendo todo mundo. Todas as pessoas que estão ligando. Pode esperar que você vai ser atendido. A você que eu fiz doação de consulta. Pode ficar se preocupado que você jamais será menos prezado do que o que pagou, deixou de pagar. Vai ser atendido do mesmo jeito. Entendeu? Então, agradeço a todas as pessoas que estão pagando as suas consultas. Aliás, gente. A minha consulta, se você falar pra mim. Se você falar pra mim, Carlinhos, a consulta é 150 reais? É 150 reais. Mas eu posso comprar uma cesta básica e mandar entrega um tal endereço? Pode. Claro que pode. O meu trabalho é esse. É levar comida pra alguém. Tá? Então, presta atenção. Carlinhos, eu quero fazer uma consulta com você. Quanto é? É 150 reais. Aí você vai ligar nos telefones que eu vou dar pra você do escritório. Inclusive, você que mora na região do Paraná, que queira fazer consulta com o convidante Carlinhos, eu vou passar pra vocês os endereços mais tarde, lá da região de Maringá, aonde vocês podem estar comprando as cestas básicas no mercado Canção. Tá? Mercado Canção, tem um outro mercado também lá. Espera, se eu ver aqui o nome do mercado, que vocês podem estar comprando, e entra aí, e a cesta, e eu mando alguém retirar lá. O pessoal da minha equipe tira lá. O mercado Canção, cidade Canção, lá em Maringá, e o São Francisco. Mercado São Francisco e Canção, eu acho que é a mesma rede. Então, presta atenção, é só vocês ligarem no escritório. Tem muita gente que, ele faz a consulta dele, parece que ele acha que eu sou obrigado a, se eu, porque ele tá pagando 150 reais, ele acha que tem que ser do jeito dele. Não, presta atenção, você pode ligar lá. Você que, ah, eu não sei se eu devo pôr o dinheiro pra ele. Pra mim, tanto faz. Fala, Milton Gonçalves, tudo bem, Milton? Então, depois eu vou ler só a mensagem aqui, Milton. Presta atenção, gente. Então, você pode comprar, você pode entrar em contato com o pessoal do escritório, tá? Marca o número do telefone aí, ó. É 11-999-369-17-3723. Marcando de novo. 11 é o código 999-17-3723. Tá? Marca de novo, tem gente que não conseguiu pegar nem a caneta ainda. Pega a caneta. Você, Carlinho, eu quero fazer a doação da sexta e você me atende. Beleza, não tem problema nenhum. Então, presta atenção. Marca a data de hoje, o pessoal vai ver a data que você comprou hoje, a sexta básica, e que a pessoa retira. Você vai ter que comprar a sexta, manda o papelzinho do depósito pra gente, que o pessoal da minha equipe vai tirar em qualquer um desse mercado. Mercado Cidade Canção, lá em Maringá. Lá em Maringá. Cidade Canção ou São Francisco. Marca aí pra vocês entenderem. Tá? O telefone, mais uma vez. É 11, 9, 9, 9, 3 vezes o 9, 17-37-23. Tá? De novo. 11, 9, 9, 9, 17-37-23. Vou te passar agora do escritório, tá? Do escritório 2 pra vocês. Marca aí. 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19-62. De novo. 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19-62. Qualquer telefone que ligar pra vocês que não seja esse, não atenda que não tem nada a ver com nós. Marca um outro telefone pra você que quer fazer qualquer tipo de doação. Ah, eu queria fazer uma doação, ajudar o Carlin com alguma coisa. Então, marca aí. 44... Marcou o código? É 44-99-134-0203. 44-99-134-0203. Esses são os telefones. Qualquer telefone que chamar vocês por vídeo, chamar vocês por mensagem. Cuidado, estão gravando voz minha agora. Estão pegando voz minha tudo que dá lugar. Então, e coloca pra você ouvir lá. E você tá ouvindo uma consulta de outra pessoa que tem nada a ver. Cuidado pra você não entrar em golpe. Cuidado pra você não entrar em golpe. E precisando de mim, eu estarei aqui. Você conhece alguém que tá passando necessidade? Essa pessoa precisa de uma cadeira de roda comum, que não seja elétrica. Aquela que tem que pagar com motorizada. Não sendo motorizada, pode contar comigo com quantas cadeiras precisar. A pessoa que eu mando as cadeiras pra vocês, em qualquer lugar do Brasil. Você precisa de uma cesta básica? Tá precisando de comida na sua casa? Entra em contato comigo. Você tem a receita, precisa de um remédio, não tem condição de comprar. Entra em contato comigo no www.soscarlinhos.com.br. E a gente manda o remédio lá na sua casa, desde que você tenha a receita em mão. Tá bom, gente? Então é assim, vou estar atendendo agora a partir daqui de 15 minutinhos, vou estar atendendo. Só vou tomar um cafezinho que eu tô em jejum. Hoje foi feito mais um punhado de exames. E vocês devem estar vendo que eu não tô dormindo, tá? Já vai fazer uns 15, 20 dias que eu não sei o que é dormir, tá? Não é com nenhum problema, é problema de saúde. Se existe uma pessoa que não existe nenhum problema na minha vida, eu não tenho. Meu problema chama-se saúde. É saúde. Esse é o problema. Minha vida existe problema de saúde. Saúde. Os problemas que vêm fora a gente resolve, ele é fácil. Não resolve do jeito, resolve no tapa, resolve tudo quanto é jeito, mas a gente resolve, tá? Então, o problema meu hoje é saúde, onde eu tô levantando 3h30, 4h da manhã pra cuidar da saúde. Evitar filha, que a gente é obrigado a ter que pegar filha também. Não é porque eu sou o meu nome circulando no mundo aí que eu sou melhor do que outras pessoas que vão lá na clínica pra poder fazer seus exames no hospital. Tem que passar na frente de todo mundo. Isso não existe, tá bom? Então, quero lembrar vocês que eu estou fazendo meus exames. Não tô legal. Recebi um exame essa semana que me deixou bastante triste. Claro, a gente já imaginava, porque também, porra, então, mas me deixou muito triste. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou estar trabalhando e levando comida pras pessoas que precisa. Aí Deus é que vai saber quando eu quiser me levar. Se ele falar que ia me levar amanhã, vambora. Se ele falar que ia me levar hoje, vambora também, tá bom? Mas uma coisa que vocês podem ter certeza. Mesmo depois de morto, vocês podem ter certeza. Eu ainda vou ajudar muita gente. Vocês podem ter certeza disso. Alguma coisa minha vai ficar pra que possa ajudar muita gente. Você pode ter certeza disso, tá bom? Amo vocês. Só passei pra avisar vocês que eu estou atendendo. Tenha paciência. Ligou, não conseguiu. Aguenta as contas que... Aguenta as contas que você vai ser atendido. Não espere eu ligar pra você. Você me liga, tá? Não espere eu ligar pra você. Me liga. O código, gente. Tem uma pessoa me pedindo o código de um telefone aqui. Só que passou, não deu tempo nem de ver. Tá? Esse último que eu dei agora, o último telefone que eu dei que é 4499-134-0203. É lá da região do Paraná. É pra doações. Qualquer tipo de doação. 11. São Paulo. 93383-1962. Escritório 2. Escritório 1. 11. 9. 9. 3 vezes o 9. 17. 37. 23. 11. 9. 9. 9. 9. 9. 17. 37. 23. Pra vocês marcar consulta. Vocês querem fazer doação das cestas básicas? Querem explicar como é que... Entre em contato com o pessoal que eles vão conversar com vocês e orientar vocês. E outra coisa. Quem quiser fazer doação, é só fazer aí no... Quem é da região do Paraná, é só fazer em Maringá. Pode fazer em Maringá. Tá? Lá tem um escritório de advocacia. Onde está o escritório do Carlinho. Eu não estarei lá, porque eu também não... Minha região, eu estou hoje em Paulínia. Tá? Eu só vou lá uma vez ou outra pra ver como estão as coisas. Porque lá é um escritório onde é uma advocacia. E hoje também será o escritório do Vidé de Carlinho. Pra que possa receber ajudas. Pra que a gente possa ajudar muita gente da região do Paraná. Pra ficar muito mais fácil pra mim. Porque é muito difícil. Eu estar aqui, tenho que estar atendendo vocês. Eu tenho que estar fazendo distribuição. E eu queria pedir pra você, encarecidamente. Você que escreve aqui pra mim, no meu celular. Você já é cliente minha. Precisa de ajuda. Não adianta pedir por aqui, achando que eu posso te passar na frente de outras pessoas. Que não tem jeito. Você vai ter que passar lá pro Facebook. Lá você escreve. Eu sou Marlene, não sei das contas. Eu sou José Marino, não sei da onde. Eu moro no estado tal, na cidade tal. Coloca seu endereço. Não coloca telefone. Tá? E a cidade que você mora. Eu preciso disso, disso e disso. O que nós vamos fazer? A minha equipe vai entrar em contato contigo. Tá? De verdade. Pegar de você o seu telefone. Como é que faz pra entrar em contato contigo? E eles vão entregar pra você os alimentos pra doar quem precisa. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. O canal continua crescendo. Eu vejo você que tá aí do outro lado em um próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.